Os bispos apresentaram a declaração final inspirada nas últimas palavras de Bento XVI quando visitou a Terra Santa em maio do ano passado que não haja mais derramamento de sangue, lutas, terrorismo ou guerra Eles lamentaram que a existência de dois estados, israelense e palestino tão defendida pelo Papa, pareça ser algo ainda distante As soluções até que são bem conhecidas pelos líderes Mas é preciso mais que isso, coragem e vontade política Monsenhor Geraldo Kikanas, bispo de Tucson, nos Estados Unidos conta que esteve no Hebron, onde estão enterrados os patriarcas bíblicos Ele ficou impressionado porque se deparou com uma realidade de abandono diferente do que viu há 10 anos Hoje há uma significativa presença militar, leis e regras que mantêm as pessoas separadas É hora dos líderes das duas regiões e da comunidade internacional trabalharem juntos para resolver essa situação No comunicado, os bispos citaram realidades que hoje ameaçam a paz na região como a demolição de casas, restrições quanto ao livre acesso ao território e a liberação de vistos, além da desapropriação de terras O documento também enfatiza a falta de contato humano entre israelenses e palestinos o que ameaça a confiança e o diálogo Eles pediram que Israel facilite a concessão de vistos para os agentes pastorais da igreja para que ela possa cumprir bem sua missão É importante conhecer os problemas dos cristãos para podermos buscar soluções A igreja tem missão de ser como que uma ponte ouvir as realidades e depois transmiti-las às conferências episcopais e buscar respostas junto às autoridades A coordenação também lançou um olhar de esperança para o povo da região apesar das feridas que vive diariamente Fez ainda um apelo para que os fiéis de todas as nações rezem pelos cristãos da Terra Santa que lutam para permanecer aqui e impedir que todo esse patrimônio de fé se transforme em um museu buscando ao contrário manter comunidades dinâmicas e participativas Além de discutir sobre as atuais dificuldades enfrentadas pela igreja na Terra Santa os bispos também aproveitaram esses quatro dias para rezar juntos pela paz em Jerusalém e no mundo Hoje pela manhã, durante a missa celebrada no Santo Sepulcro eles também intercederam pelas vítimas do terremoto no Haiti Monsenhor Geraldo Kikanas, que presidiu a liturgia lembrou de todos os atingidos pelo terremoto que devastou a ilha Rezemos por eles no lugar que viu Jesus sofrer, morrer e depois ressuscitar Eles lembraram das vítimas, incluindo o Monsenhor Joseph Serge Miot arcebispo de Porto Príncipe, no Haiti Monsenhor Geraldo Kikanas